e olha aí pessoal já terminei de fazer todos os ajustes e melar de tinta que nem desmarco melo do mundo das invenções que a gente não pinta que a gente não sempre pintou né a gente mela de tinta deixei ele mais parecido ó aquela chapinha que tava podre ali pode não tinha um soldado eu tirei e fiz outra logo ajeitei a a boca fiz a peneira lisa a boca dela tava meio desgastada embaixo refiz tá vendo aí ó vamos testar agora se ela corta a capinha que eu não testei não motorzinho de três da verga e vamos testar né ver se ver se aprovou o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E cortou esse capim. Esse capim é comum. Que tem aqui na nossa região. O pessoal chama sempre verde. Capim verdão. Capim ruim de passar. Principalmente ele maduro. Que nem ele está nessa época. Não é bom não. De cortar não. E você viu que ela cortou. Tomando da mão. Que nem a gente chama. Puxando. Olha. Com o tamanho ideal. Na medida mesmo. Uma coisa que eu. Que eu. Fiz nela. Foi afiar navalha. Ajeitar a contra faca. Que nem eu disse a vocês. Que. A contra faca. É uma parte muito importante. Também na forrageira. Para quem não sabe. O que é a contra faca. Aquela parte. Lá embaixo. Essa. Não dá para enfiar o dedo não. Não. Vocês estão vendo ali. Está até limpinha. Ali tem que estar meio que afiada também. Se não tiver. Não corta não. As navalha estão. Estão novas. Novas mesmo. Não é. Não foi porque eu fiz não. É porque ela estão. É. Chegou novinha assim. Essa forrageira aqui. Ela passou muito tempo parada. Não ficou. Pó nem nada lá embaixo. Tinha ficado um pouquinho aqui. Só. Caiu embaixo ali. Nessa esquina. A peneira. Lisa. Olha a gostura que eu fiz. Fiz com uma chapa de. Um oitavo. Três milímetros. Era bem pesadona. Para tirar. Mas ficou nas pancadas. E ela sai. Mas pelo menos aqui. Não tem perigo. Deixar acabar nem tão cedo. É mais fácil acabar a forrageira. Do que a. Do que a. Peneira lisa. Os martelos também estão bons. Estão tudo. Isso aqui tem. Eles vão se desgastando. Mas isso aqui estão. Estão bons. Olha. O mais desgastadinho. Está esse daqui da ponta. Do recanto aqui. Estão mais desgastado. Mas o restante. Parece que nunca foi nem virado. Parece não. Nunca foi virado não. Então. O jogo está original. Por outro lado está. Inteirinho. Que isso aqui pode mudar. Pode não. Se for feito para isso mesmo. Você virar o lado dele. O motorzinho. Esse motorzinho. Verde de três. Eu tenho uma correia só. E. O pessoal. De dar um desgaste maior. Realmente dá mesmo. Mas o motorzinho é pequeno. Não é um motor muito grande. Com a correia. A. Ele fica mais. Mais leve. Para rodar. Até as. As forrageirinhas. Da Nogueira. Estão vindo já com esse. Sistema aí. De navalha. De. De navalha. De. Polia. Nesse esquema. Aí fica bom por isso. Que não. Não pesa para o sistema não. Fica bem levozinho. Que eu pensei que ela ia parar. Mas não parou não. Você vira aí que. Cortou. Fácil. Fácil. É. Quem tiver interesse. Estou vendendo. Estou pedindo três mil reais nela. Completo aí. Com tudo. Só não tem. Ela não tem. A boca de. Colocar. Grãos. E nem a peneira. Mas a peneira se. Alguém se interessar. E quiser. Já souber o número. Do. Do tamanho que quer. A gente faz também. É porque no caso. Eu não estou fazendo. Porque. Muita gente. Se interessa. Só para cortar capim. Aí a vez eu faço. E não vai agregar valor nenhum. Nisso aí né. Essa tampinha também. Da frente tem. É. Está aqui no chão. Caiu aqui ó. Eu pintei também ela. Aí tem que botar os parafusos. Colocar os parafusos. Aqui. Está faltando. Os outros. As duas. Duas porcas. Que eu botei só para testar. Mas eu vou comprar as porcas novas. Para colocar aí. Botar as porcas novas. Para os parafusos. Novos. Do lado de cá. E. E pronto. Está no jeito. Para quem quiser adquirir. Já tem alguns. Algumas pessoas interessadas. Quem chegar primeiro. Estou negociando. Nós vendo. Nós trocando em outro. Faz. Todo rolo a gente faz. Sim. Ali também eu vou botar. Outros dois parafusos. Porque. Eu não fui na cidade. Para comprar. Mas quando eu for. A gente. Bota aí também novinho. Se gostou. Pode. Deixar uma mensagem aí. Que eu. Eu deixo o meu contato. Eu moro em Triunfo. Pernambuco. Quem tiver interesse. Por pertinho aí. É só. Chamar.